Ah, mas também, esse teu pé aqui tá enchendo, tem que abrir. É, é, não vai abrir. Não, nada, o que que agora eu vou botar? Não, o que que eu vou botar? Eu vou colocar. Deixa que eu vou colocar, com calma. Você não vai abrir. Com calma, não vou abrir. Com calma eu vou colocar. As horas, eu tô filmando agora, eu me dei conta. Bom dia, moçada. Tudo certo com vocês? Agora, eu vou ir buscar água. Camila está aqui, fazendo comida. A gente vai antecipar, na verdade, o almoço. É, porque depois a gente quer trabalhar. Depois a gente quer trabalhar, daí não tem que parar no meio do caminho. Hoje, temos comida gourmet. É, o que que vai ter, amor? Vai ter miojo. Miojo com o que? Com atum? Com azeitona. Não, mas azeitona é top. E atum. E cadê o atum? E ovo. Ah, deixa eu pegar o atum. Ovo. Ovo. Atum. Ovo. Um pão que sobrou. Um pão que sobrou. Bolacha, calcete. Ah, tem comida, isso é importante. Ah, eu tô aqui com os dois baldes portátil, que eu vou lá buscar água pra Camila poder lavar a louça. Porque esse é o meu trabalho, certo? Fui, tá bom? Vai fazendo minha comida aí. Dá um beijo aqui pra galera. Tu nem mandou oi, tu nem deu bom dia. Bom dia. Não, não morda aí. Tu acha que eu vou dar bom dia? Dá um bom dia agora. Dá um bom dia. Bom dia. Ae, tudo certo. Então moçada, vamos lá buscar. O que que passa? Passa que a gente tá aqui no posto IPF. Um posto IPF bem grande. Tem tudo, cara. Tem um baita de estacionamento e a gente precisa estacionar a tracker no meio das carretas. Pra poder cozinhar, que senão o vento é muito forte. É um posto muito da hora. Tem tudo aqui, tá? Tem água quente. Tem água quente, água fervendo numa bica ali. Tem banheiro, tem ducha quente. Tem um espaço com internet, com wi-fi que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou passar ali na frente. E a gasolina, né? Olha aqui, ó. 49 pesos. Isso dá como 3 pila. Tá 3 reais o litro aqui. Então pra gente, tá legal porque a gasolina tá barata. Isso que a gente conseguiu abastecer por 39 pesos, tá? Que era 2,89 ou 2,20. 2 e alguma coisa. Esse aqui vai ser o nosso ponto de parada por... Por uma semana e meia, talvez duas. Por tanto tempo sim. A gente acabou acumulando muito material de vídeo no YouTube pra processar. E aqui atrás é o posto de gasolina onde a gente tá ficando. Ó, gente. Então aqui, ó. Funciona grátis. Água caliente. E água fervendo, coisa querida. Vamos pegar lá dois baldinhos de água, vamos? Ah, daqui é um lugar seguro. Esse posto tem uma vigilância. Acho que é como no Brasil, assim. Alguns policiais que são aposentados ou na hora de folga. Trabalham aqui fazendo a vigilância. O balde de água tá aqui. Tá aqui. Meu amorzinho, e o que tá saindo aí? Ovo mexido. Ovo mexido. Vai botar leite? Não. Não gosto de leite, não. Baby, dê. O que tem aqui dentro? Ah, macarão. Não sei se como ou não. Tchau, bichinho. Ficou boa quanto caiu. Mas olha aqui, cuidado, que ele tá saindo bem devagarzinho. Pois é, foi bem gente boa, né? O que que mudou? O que é que mudou? O que é que mudou? O que é que mudou? Não, vem aqui não. Deu tudo certo. Caminhão lá, tropeou a gente. Não, os caminhaneiros são um monte de gente boa. Olha o David ali, trabalhando, fazendo vídeo pra vocês. Manda beijo, David. E aí galera, tudo certo com vocês? A gente tá dando um tchau aqui pra vocês, certo Caminhão? Sim, um tchau. Depois de três semanas de tchau. Três semanas aqui editando vídeo. Então a gente tá dando um tchau desse posto onde a gente morou aqui por esse tempo todo. Já tem até um elo emocional aqui pra galera. A galera já chama a gente pelo nome e tudo, então tá top. Então beijo na bunda. Até segunda. Até segunda. Uma boa noite pra todo mundo. Beijo. Oi gente. Tudo bem com vocês? Esperamos o fim. Então, nem acredito. Depois de 21 dias aqui no IPF, entreleu, a gente tá indo embora. A gente tá bem feliz porque a gente conseguiu realizar 22 vídeos pro YouTube. A gente conseguiu colocar todo o material que a gente tinha acumulado em dia e a gente ficou bem contente com essa vitória. Sim, e agora estamos indo para Ponta Tombo, na Pinguineira. Aqui a gente recebeu até visita dos nossos amigos viajeiros. Família Nômade. A Família Nômade. Expedição na estrada. É isso aí. Olha aqui quem tá aqui. Ah, bom. Aqui ó, o meu jovazo do David já é. É a irmandade pra sempre. Beijão pra vocês. Boas viagens, estamos juntos acompanhando lá no YouTube, no Instagram. Isso aí. E até breve. Nossos amigos estão indo embora, que pena, mas a vida se encarrega de a gente se encontrar de novo. Até a próxima, boa viagem. Se você tá gostando do nosso conteúdo, curte, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Beijo, me liga.